Então, com a palavra, o relator, a DOC, a CPI, deputado, o nome do deputado Afonso Florencio. Senhor presidente, senador Ginho Argelo, senhora senadora, senhores parlamentares, senhor Nestor Severo, senhor Paulo Roberto Costa, todos que nos assistem. Eu vou rapidamente identificar alguns apontamentos preliminares e depois dirigir as minhas perguntas. O requerimento que motivou esta sessão, em sua justificativa, aponta que as divergências a serem objeto da acariação seriam decorrentes do depoimento prestado pelo senhor Paulo Roberto Costa na Polícia Federal no âmbito da delação premiada. Ocorre que esta CPMI não tenha acesso ao conteúdo da delação premiada. Esta CPMI, entretanto, tem o depoimento prestado pelo senhor Paulo Roberto Costa na Justiça Federal e pelo senhor Nestor Severo, aqui nesta CPMI. Para esta acariação, portanto, temos dois blocos de objetos distintos. O primeiro é a respeito da existência de esquema de desvio extensivo à diretoria internacional. E o segundo é a respeito da compra da refinaria de Passadena. Bloco 1. Na Justiça Federal, o senhor Paulo Roberto Costa afirmou que o senhor Nestor Cerveró, diretor da área internacional, era ligado a um partido político e que recebia repasses dos contratos da Petrobras com empreiteiras. Disse também que havia articulação com a diretoria internacional para um partido político e essa articulação era feita pelo senhor Fernando Soares, que foi preso em Curitiba. Já em depoimento prestado pelo senhor Nestor Cerveró a esta CPMI, em 10 de setembro último, ele disse que não tinha conhecimento da forma como operava ilicitamente o ex-diretor de abastecimento, o senhor Paulo Roberto Costa. Pergunto, senhor Nestor Cerveró, o senhor tinha conhecimento dos ilícitos e dos desvios ocorridos na diretoria a cargo do senhor Paulo Roberto Costa? Deputado Florencio, eu não disse que eu desconhecia os ilícitos, eu falei que eu desconhecia qualquer esquema de ilícito na diretoria da Petrobras, como um todo. A minha pergunta tem a ver com essa sua resposta. O senhor tem conhecimento, ou tinha conhecimento na oportunidade de algum esquema semelhante em outras diretorias? Não. O senhor tinha conhecimento, participou de esquema semelhante na diretoria sob vossa responsabilidade? Semelhante é o que o senhor está se referindo. Eu desconheço qual é o esquema. Senhor Paulo Roberto, nós estamos nos referindo aqui ao processo na Justiça Federal e não à delação premiada. O esquema estabelecido na diretoria sob vossa responsabilidade correspondia também a um esquema similar na diretoria internacional da Petrobras? O que eu disse lá... O que eu disse no interrogatório para o juiz Sérgio Mouro, eu confirmo. Bloco 2. Sobre a compra da refinaria de Passadena. Observamos que, em depoimento prestado à Justiça Federal, ao senhor Paulo Roberto não foi dirigida a pergunta sobre desvios na compra de Passadena. Em depoimento prestado pelo senhor Paulo Roberto Costa à CPI do Senado, ele se limitou a dizer que não participou das negociações sobre aquisição de Passadena. Já o senhor Cerveró, por sua vez, em depoimento prestado a esta CPMI, afirmou que é discorda da suposta existência aludida na delação premiada, divulgada pela imprensa, cujo conteúdo da CPMI ainda não teve acesso, é verdade, mas divulgado pela imprensa, de que o negócio de Passadena e outros serviram para abastecer propinas para políticos e partidos. Perguntado pelo relator da CPMI na oportunidade, se houve desvios na compra da refinaria de Passadena, o senhor Cerveró negou ter conhecimento da existência desses desvios. Assim pergunto. Senhor Nestor Cerveró, no processo de aquisição da refinaria de Passadena, houve desvios para fins de propina a agentes políticos ou partidos políticos? Se houve, solicito que o senhor, por gentileza, decline aqui os nomes. Não houve. Senhor Paulo Roberto, no processo de aquisição da refinaria de Passadena, houve desvios para fins de propina a agentes públicos ou partidos políticos? Se houve, solicito que o senhor, nos termos do depoimento à Justiça Federal, decline aqui os nomes. Eu não cheguei a declinar nomes, imagino, mas eu confirmo tudo o que eu falei para o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Sr. Presidente, eu me dou por satisfeito aqui as perguntas elaboradas na noite da relatoria. Muito obrigado.